Ok, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Estamos aqui no Recreio dos Bandeirantes, Glebaá, Rua Guilherme de Almeida, muito pertinho da praia, comércio, condução. Vamos mostrar essa cobertura única no andar. Ela é praticamente toda linear, aqui no segundo pavimento, por onde nós vamos começar, fica a área de lazer. Lá embaixo temos um terraço enorme também, circulando toda ela. Mas vamos lá, vamos começar aqui pela área de lazer, mostrando o deck, esse segundo pavimento é todo no deck de madeira. Temos uma piscina, essa piscina a proprietária me contou que se você quiser colocar uma piscina maior, tem estrutura para colocar, tá? Vamos lá, temos um pergulado de madeira ali, com uma copa de apoio, temos um chuveirão. Ok, mostrando aqui o outro ângulo do terraço, uma coisa interessante, né? Temos a copa de apoio aqui para churrasco, temos a parte de sauna, banheiro, chuveirão aqui. Temos um outro chuveirão aqui, olha só, visual bem livre, né? Aqui esse terraço fica na parte dos fundos, o terraço lá de baixo fica para frente. Você tem a opção, olha só, tem uma extensão aqui que não foi explorada, faz parte do apartamento, tá? Você tem direito a essa laje, se quiser ampliar para cá, olha só, você tem essa opção, tá? Claro, pagando a devida mais-valia, você tem a opção de ampliar. Muito legal de se dizer, como a parte de lazer fica toda aqui no segundo pavimento e o apartamento inteiro, parte social, parte íntima, todas no primeiro andar, é praticamente uma casa suspensa, né? Muito legal. Então vamos lá, temos esse pergulado aqui de madeira, com os toldos, é um apartamento muito solar, uma cobertura muito solar, né? A piscina pega sol de verdade. Olha só, outro ângulo aqui. Aqui nós temos a copa de apoio, conforme eu comentei, né? Pode fazer uma copa gourmet aqui, colocar um cooktop, uma churrasqueira, enfim, fica a seu critério. Já temos uma churrasqueira lá no primeiro pavimento, tá? No segundo terraço social. Já, já eu mostro. Vamos lá. Então temos essa área aqui, molhada, né? Com a bancada, temos um lavabo molhado, um chuveirão da ducha, além do chuveirão ali de fora, né? E a sauna. Vamos lá. Lavabo molhado, para vir molhado da piscina, fica à vontade que não vai danificar nada. Aqui nós temos, nesse outro box, um chuveirão com muita pressão. Aqui nós temos a sauna seca, inclusive com um janelão aqui, trazendo iluminação natural, o que é muito legal. Espaço para um frigobar de apoio, né? E é isso aí. O terraço faz um L para cá, se estendendo. Só mais um ângulo aqui. E vamos ao segundo terraço do primeiro pavimento. Vamos lá. Segundo terraço aqui do primeiro pavimento, olha só, enorme. A gente deve ter aqui, o que é? Uns 70 metros quadrados, pelo menos. Tem uns móveis de varanda, espreguiçadeiras, mesas, ombrelones. Temos um visual bem legal, os prédios são bem distantes. Guarda-corpo tem esse formato interessante, olha só, ele é para dentro. Dá uma cara bonita lá para a rua e é muito útil também para proteger, para pet, criança. Eventualmente, se quiser colocar tela, também pode. Mas assim já protege legal. Muito bom, vamos lá. O salão, salão principal, né? Sala e sala de jantar. Aqui nós temos um dente com um lounge, um pergulado aqui, que atualmente está coberto aqui com telha colonial, telha tipo colonial, né? Lado de cá temos a área de churrasco, olha só, uma bancada de apoio, churrasqueira, fogão, a lenha. E uma coisa muito legal, nessa janela aqui está a cozinha, tá? Então se quiser integrar a cozinha com essa área aqui, fazer uma super área gourmet, fica à vontade que vai ficar muito legal. Além de deixar a sua cozinha toda envidraçada, de repente, aberta aqui para o terraço, também fica muito legal. Aqui na parte dos fundos do terraço, nós temos uma escada linear de dar acesso lá à parte da piscina, da sauna. Aqui nós vamos ter um outro terraço com as divisórias, né? Para os três quartos maiores da cobertura. Quando chegar lá na parte dos quartos eu mostro para vocês. Ok, aqui temos o salão principal, sala de jantar aqui, hall de entrada com lavabo, acesso à cozinha, o living enorme, olha só, pé direito alto, aliás, no apartamento todo, né? Pé direito bem alto, mesmo com rebaixo de gesso, projetinho de iluminação, ainda fica uma altura maravilhosa. Temos uma bela marcenaria planejada aqui, já já eu mostro em detalhes. Tem barzinho, tem adega, muito bom, olha só. Ali está a porta social, o hall do elevador é privativo, por ser uma cobertura única no andar. Aqui você tem essa porta, né? O pé direito bem alto, então o vidro enorme, as portas enormes. As quatro portas são quatro peças bem grandes e as quatro peças se movimentam. Então, se você traz aquelas duas peças de lá, você integra completamente a sua sala de jantar ao terraço. Olha só que legal. E se você traz as duas de lá, você integra completamente o living ao terraço, né? E do jeito que está, olha só, fica no meio aberto. Fica bem legal também esse visual do terraço aqui, muito bonito. E é isso aí, olha só. É uma cobertura original de quatro quartos, duas suítes. Está em três, mas pode se tornar quatro quartos, três suítes. Quatro quartos, três suítes no escritório. Tem mais um quinto reversível. Muito bom. São quatro vagas de garagem e um depósito privativo na garagem. Deixa eu mostrar aqui essa marcenaria do salão. Nós temos o acesso, são móveis de laca, né? Temos aqui o lugar da adega, climatizada. E do lado de cá, temos uma outra surpresinha, um barzinho. Olha só, uma conveniência, né? Outro ângulo aqui do salão. Temos aqui o hall de entrada. Lembrando que é um por andar, então o hall do elevador também é privativo, né? E o lavabo. Olha só, uma bancada bonita em madeira. Tinta de parede, então é fácil de fazer a sua bossa, se quiser trocar. Como a cobertura é única no andar, o hall do elevador é privativo, com os detalhes em mármore, espelhão. Muito bonito, você pode decorar de acordo com o seu gosto, porque você não tem vizinho de porta. E a porta muito bonita, né? Pivotada. Olha só que legal. Dando acesso aqui ao hall de entrada e ao salão. É isso aí. Vamos, então, às partes íntimas. Vamos, então, à parte íntima. Galeria de circulação muito clara, muito arejada, com janelões, trazendo iluminação e ventilação naturais. Ela faz um L aqui. É um apartamento original de quatro quartos, sendo duas suítes, mais um banheiro social. E o quarto quarto atualmente está aberto aqui, olha só, como uma sala íntima. Ele foi aberto, na verdade, só tirou-se uma parede à porta, volta facilmente ao original. E atrás dessa parede aqui também tem a sala. Então, se você quiser colocar esse escritório aqui, voltado para a sala, enfim, fica à vontade que dá para brincar com a planta desse apartamento. Vamos lá. Então, esse é o primeiro dormitório, né? Reversível, digamos assim. Temos o segundo quarto, sem ser suíte. Esse quarto, se você não for utilizar... Quando chegar no banheiro social ali, eu vou mostrar. Tem uma surpresinha legal. Vamos lá. Tirando aquele primeiro quarto, os outros três têm uma varanda privativa, semi-privativa, né? Porque é uma varanda só para todo mundo, só que você tem os biongos aqui separando os ambientes. Então, olha só. Você tem aqui a sua área de varanda privativa, né? Tem ali do outro quarto, tem aqui da suíte master. E conecta com o restante da cobertura, o terraço da frente, acesso ao segundo pavimento. Você se movimenta muito, né? Você pode ir por fora e por dentro. São ótimos armários embutidos aqui. São três portas grandes. Olha só. Vamos lá. Banheiro social, que eu falei que tem uma surpresinha. Banheiro social que atende aos dois primeiros quartos, né? Esse que está aberto aqui como sala íntima, escritório. E esse que eu acabei de mostrar. Ele pode, eventualmente, virar um canadense, abrindo uma porta ali, se tornando uma suíte, mas continuando a servir o primeiro quarto. Ou, simplesmente, revertê-lo para mais uma suíte. Você fica com três suítes, mais um escritório. Maravilha. Vamos lá. Primeira suíte, sem ser do casal, né? Vamos lá. Bem espaçosa. Os quartos são generosos. O pé direito é alto, né? Conforme eu comentei lá no salão. Todo apartamento tem um pé direito muito legal. No recreio, a maioria das construções são mais modernas. E aí, os tetos vão abaixando. Os quartos vão diminuindo. E aqui, você tem espaço sobrando para decorar. Ali, com acesso à varanda privativa também. Banheiro dessa suíte. Olha só. Ótimos armários sobre a bancada. Box blendex espaçoso. Água quente na pia. Padrão muito legal. Vamos, então, à suíte master. A suíte master tem um tamanho maravilhoso. Olha só. Essa é uma cama king size. Ela está sobrando aqui. Ela é uma super king. Ela está sobrando aqui na suíte. Olha o espaço que sobra. Não só entre o pé da cama e a parede. Mas também aqui dá para botar mais uma bancada de trabalho, estudo, penteadeira. Aqui ficou destacado o ambiente de vestir com duas, quatro, seis, oito portas de armários. Mais a estantezinha lateral aqui. E se quiser, você pode ganhar mais armários. Se quiser terminar de fechar aqui, você fecha um belo closet. Acesso aqui à varanda que atende à suíte master. Lembrando que temos o acesso direto lá para o salão. Se quiser entrar direto por aqui, estiver com visita, não quiser passar por dentro, não quiser passar por fora, tem essas opções bem legais. Outro ângulo aqui da suíte master. Vamos, então, para o banheiro. Olha só. Banheiro bem espaçoso, bancada em mármore, ótimos armários aqui sob a bancada, água quente na pia, ventilação e iluminação naturais. Ok, vamos, então, à cozinha. Temos, então, aqui essa bela copa cozinha, espaço para um fogão grande, janela acompanhando ela aqui, trazendo bastante iluminação e ventilação naturais. Temos essa parede livre aqui que dá para botar. Atualmente temos essa duplex inversa enorme, dá para colocar uma side-by-side, mais uma duplex, mais um freezer. Dá para planejar mais armários. Temos a sala de almoço aqui, destacada da cozinha. Lembrando que essa janela aqui, eu comentei lá na área da churrasqueira, né? A área da churrasqueira está exatamente aqui atrás. Então, eventualmente, você pode vidraçar, pode abrir, pode integrar e fazer aqui da sua copa, integrada com essa parte de churrasqueira, concluindo ali a área gourmet. Legal. A cozinha tem um espaço maravilhoso, super planejada de armários. Olha só, são duas, quatro, seis, oito portas em cima, mais duas aqui embaixo, gaveta aqui, pré-disposição para lavar louças, gavetas, ótimos armários ali, tipo dispensa, porta de acesso de serviço. Aqui nos apartamentos de baixo, seria a lavanderia. Como é cobertura, a lavanderia ficou numa área bem maior e você ficou com esse espaço aqui, que você pode planejar mais armários, enfim, dar um bom suporte aqui para a cozinha. Deixa eu mostrar aqui a lavanderia coberta, um telhado tipo colonial, né? Olha só, muito espaçosa, coberta, espaço para duas máquinas, tanque, muito ventilada, perfeita para secar a roupa, banheiro de serviço, completinho, um espaço para box, se quiser colocar o boxe blendex, fica à vontade. Esse quarto de serviço é enorme, olha só, com janelão, ele pode ser revertido para mais um dormitório, se quiser, um escritório, já que ele dá acesso ao terraço também, ao terraço de serviço, mas dá, né? No terraço, ótimos armários embutidos. E além das dependências, temos ainda um depósito privativo na garagem. São quatro vagas de garagem, mais o depósito privativo com chave. Uma coisa muito legal de se mostrar, a garagem, todas as vagas são soltas, as quatro vagas são demarcadas e soltas. Olha só, você tem aquela ali, aquela ali, pula uma, a outra, e essa aqui do lado de cá. Olha só, a entrada aqui, uma rampinha leve, sem curva, muito confortável. É uma raridade aqui no recreio uma garagem dessas. E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de assistir as outras visitas guiadas e narradas do nosso canal. E até logo!